Uma iniciativa da CMTU está criando espaços de convivência nas escolas com o tema segurança viária. É a Praça Amigos do Trânsito. E o que as crianças aprendem lá, elas repassam para os pais dentro de casa. Aproximadamente 200 alunos da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior, na Zona Leste, participaram do lançamento do projeto Praça Amigos do Trânsito. O espaço que fica ao lado da unidade de ensino no residencial Aquaville, recebeu sinalização temática para que as crianças brincando aprendam sobre a segurança viária. Faixa de pedestres, sinalização, interação pai-filho. E observamos que esse projeto, ele também fica próximo de uma escola, onde o pessoal da CMTU, com o pessoal da escola, vai vir desenvolver aulas de trânsito nesse local. Ensinando para o aluno a forma correta dele se comportar no trânsito urbano. Com o projeto, as crianças vão poder entender um pouco mais sobre as leis de trânsito e o que significam as placas de sinalização. E o que elas aprendem aqui, acabam ensinando para os pais. Para os pais, para eles não fazerem errado. As pistas vão fazer para a área entrar no trânsito e para ajudar as criancinhas. Muito legal, porque daí a gente vai aprender, daí quando a gente crescer a gente já vai saber algumas coisas. Muitas vezes a criança sai daqui e pega os familiares, os mais velhos, o pai e a mãe fazendo algo errado no trânsito, e eles falam, mas não foi assim que me ensinaram. Então, isso demonstra a importância que nós temos aqui investir cada vez mais nas nossas crianças e adolescentes. O lançamento do projeto faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que conta com várias ações da CMTU. Na quarta-feira, haverá a bênção dos carros no Santuário da Avenida Madre Leônia. A entrega de credenciais para idosos irá acontecer na sexta. E no sábado, a simulação de um acidente ao meio-dia em frente ao Ginásio de Esportes Moringão. Fica o convite e a curiosidade para o pessoal ver o que acontece no acidente de um veículo mais ou menos a 60 km por hora. Não vou dizer o jeito que vai ser, porque é algo, um exercício que nunca foi feito, mas em Londrina. Então, essa é uma surpresa até para nós.